Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma configuração da Matrix do seu OPL Que vai permitir você utilizar aquele GSM dos seus jogos de OPL Até, cara, dependendo da versão do seu OPL, HDTV 1080i, 1080p Esse OPL, por exemplo, ele suporta 1080p Dito isso, galera, por exemplo, aqui, eu vou dar o exemplo na hora mesmo Por exemplo, vocês colocam lá o 1080i, que é o padrão da maioria dos OPLs que tem aí, né? Dá um OK e tudo mais Salva as configurações, Save Changes aqui Lembrando aqui, dá início aqui no jogo Cara, eu tô utilizando aqui um PS2 to HDMI, tá? Esse aparelhinho aqui Lembrando que o processo que eu vou mostrar nesse vídeo Só vai funcionar com o PS2 to HDMI, que eu mostrei ali Ou o cabo componente, que é esse cabo que tá aparecendo na tela pra vocês Se você tem aquele cabo de três pontas padrão do PS2 Não vai dar certo, que eu vou ensinar vocês aqui a fazerem E eu não recomendo vocês a fazerem, tá? Ó, cara, coloquei o meu 80i, meu 80p Cara, não funciona 720p não funciona 480p, talvez o 480p funcione, tá? Mas, beleza, cara, tá cortando a imagem Não sei o que tá acontecendo Faz o seguinte Desliga o Play O meu aqui desliga mais lento Observa só que ele vai apagar aqui, ó Observa, apagou É porque eu tive que desativar aqui, galera O motor dele Pressiona aqui Triângulo e bola Vai configurar a Matrix do Play 2 Lembrando, galera, que esse processo aqui Ele só vai funcionar se a Matrix for original Ou seja, aquela versão 1000 1000 não, 1.93, galera Tá vendo essa primeira configuraçãozinha aqui da tela, galera Se ela estiver em NTSC Você vai colocar em Off ou em Color, tá? Nessas duas opções Eu recomendo vocês a deixarem em Off, tá? Deixou em Off Pressiona Start aqui Vocês podem ver que é original Não travou nada disso Tem que ser original Vou desligar agora o Play, ó Vai demorar mais um pouquinho Esse vídeo não tem cortes, galera Vai demorar mais mesmo Vai demorar apagar essa luz aqui Apagou, beleza Agora eu vou reiniciar Pressiona aqui o R1 Direto lá pra tela do OPL Agora vocês observarão, galera Que qualquer resolução que vocês colocarem de jogos Tanto aí com o seu PS2 HDMI Quanto o cabo componente Vai funcionar numa boa Não sei se vocês já ouviram falar, galera Que a respeito desse PS2 HDMI A versão original dele Que é a única que funcionava em 1080p E, em algumas versões, era verdade mesmo Vou explicar melhor agora, tá? Pressiona Triângulo Vem aqui em GSM Podem ver que ficou ativado, né? Porque a gente deixou lá em Save Changes, né? Então já tá ok aqui 1080i Você coloca a resolução que você quiser, né? Que nem eu expliquei pra vocês Só cabo componente Cabo componente E PS2 HDMI funciona Dá início aqui O PS2 HDMI, galera Um tempo atrás A galera falava assim Cara, se não for o da Lotus Não funciona o 1080i E realmente, galera Algumas versões não funcionavam E agora, galera Eu tô com aquela versão ali Que eu mostrei pra vocês E ela é Normal, cara Custou 20 conto, galera Na Shopee, entendeu? Então assim, cara Vou mostrar pra vocês Que tanto Pode ser original cabo componente Pode ser paraguai Tanto faz O jogo funciona Tá aí na tela pra vocês Não fica bugado Não fica nada disso 1080i Eu coloquei a resolução aqui Essa versão de Opel Que eu estou utilizando Tem o modo 1080p, galera Porque é uma versão específica Que eu faço as gravações Aqui dos vídeos, tá? Tá aí funcionando Numa boa Não corta a imagem Nada disso, cara Tem borda? Tem borda, cara Não tem como tirar a borda Todo mundo já sabe disso Só É... Infelizmente Tendo que... Infelizmente não, né, galera Felizmente Vai no controle da TV Dá um zoom aqui Aí você consegue tirar a borda Bora de novo Pra tela do Opel Que eu vou explicar Outra coisa aqui Que dá pra vocês fazerem Melhorar mais ainda A imagem Da tela Propriamente dita Do Opel, tá? Esse vídeo tá bem contínuo, galera Não vai ter cortes, né Já tem uns 4 minutos 4 minutos gravando aí Cara Pressiona Start Vá aqui nessa segunda opção Display Settings Pressiona X Você vai descer, cara Até aqui, ó Video Mod Vai colocar, sabe Quanto aqui, ó Não sei se vai dar pra ver aí E... É... HDTV, galera HDTV Perdão Você vai colocar aqui Eu recomendo 720p Tá 720p aqui Não sei se vai dar pra ver direito Não vai tá focando 720p Eu vou colocar aqui 720p Vou dar um OK aqui Se tiver mais, galera Até tem, galera Vou até colocar, ó Eu não coloco Aqui, ó 1080i Caraca, meu A dicção hoje tá complicada, galera 1080i Beleza Dá um OK Fez isso aqui, cara Ó Vai dar imagem, galera Deu imagem Tá limpinha a imagem É que não dá pra ver Especificamente no vídeo, galera Olha, dá uma piscada Beleza Ó lá Aqui no canto 1080i Tá vendo? Na minha própria TV Aí vem aqui Salva as configurações Eu não recomendo salvar agora Eu recomendo vocês observarem tudo Se tá tudo OK A imagem tá OK pra vocês Vocês vão lá e salvam, tá? Lembrando, cara Ah, bugou isso tudo aqui, velho O que eu faço agora? Deu tela preta aqui Ao você mexer nessa configuração Vá no Memory Card, galera Eu vou lá, galera Eu vou lá porque eu gosto de mostrar a real pra vocês mesmo, tá? Esse vídeo não vai ter corte não, galera Vocês estão ligados, né? Pressiona Triângulo aqui, ó Pressiona Triângulo agora Só Triângulo, tá, galera? Só Triângulo Ele vai pra tela do Memory Card lá agora Tá vendo? Tá aí Pressiona X Um monte de corpo TED Data aqui, galera Tá vendo? Esse aqui, cara Esse aqui é o seu OPL Tá em mil e tantos KB, né? Então você volta Dá um back aí Tá vendo aqui? Open PS2 Loader Tá vendo esse arquivinho pequenininho aqui, galera? Pequenininho Tem que ser pequeno Ele é as configurações do OPL Se eu deletar aqui Ele deleta aquela configuração de imagem que a gente fez Então, se der algum problema Você vem aqui e deleta as configurações do OPL Cara, por favor Entenda uma coisa Não apaga isso aqui, velho Olha o tamanho disso aqui Isso aqui é só pede todo Se você apagar, já era, irmão Beleza? Galera Eu acho que vocês entenderam mais ou menos O que eu queria explicar nesse vídeo, né? Tô reiniciando de novo o play aqui, galera Não vai ter corte Então, assim, é um vídeo contínuo E eu não... Assim, galera Não me importo muito Se a galera ficar assim falando Cara, por que você não cortou o vídeo e tal? Não cortei o vídeo por conta disso, galera Porque eu sei que a galera gosta de vídeos contínuos Tá aí Deixa em off ou deixa em color, cara Vai funcionar tudo Vai funcionar PS2 HDMI Vai funcionar cabo componente numa boa Você não vai ter mais aquele problema De colocar o GSM 1080i ou 720p e não funcionar Vai funcionar numa boa, cara Independente de qualquer coisa Eu espero, galera, que realmente funcione com vocês Se não funcionar pode comentar também Fique à vontade Comentário de vocês Vai deixando o like Comentando bastante Se inscrevendo Seja membro do canal, galera E segue a gente também no Instagram Aí, beleza? Então é isso, então, família Um forte abraço pra vocês E falou Um forte abraço pra vocês E aí